Olá! Para você ligado no YouTube, beleza? Vem trazer 9 curiosidades da Comebol Copa Sul-Americana Deixe seu like se você for novo aqui no canal Se inscreve e ative o sininho de notificações Para não perder nenhum conteúdo do canal Me segue no Instagram A Copa Sul-Americana foi criada em 2002 Após extinção das Copas Merconorte e Mercosul E passou a ser a segunda posição mais importante Atrás apenas da Libertadores No Brasil não teve representante na primeira edição Em 2002 Os clubes alegaram problemas de calendário Nos primeiros anos o torneio não foi valorizado pelos clubes brasileiros A classificação dos brasileiros se deu por ranking de clubes da Comebol Nas edições de 2003 e 2004 Em 2002 a 2009 Boca Juniors e River Plate eram convidados a participar pela AFA Independente de desempenho técnico e classificatório O primeiro time brasileiro a ganhar a competição Foi internacional em 2004 Em cima dos estudiantes Em 2006 o Pachucato México foi o primeiro se tornando o primeiro não sul-americano A vencer uma competição organizada pela Comebol Desde sua criação o campeão se classifica para disputar a Copa Sul-Americana no ano seguinte contra o campeão da Lamentadores do mesmo ano Ao todo Apenas 4 equipes foram campeãs invictas O Internacional em 2008 Com 5 vitórias e 5 empates em 10 jogos A Universidade de Chile em 2011 10 vitórias e 2 empates São Paulo em 2012 5 vitórias e 5 empates E o quarto e último River Plate em 2014 12 com 8 vitórias e 2 empates Desde 2007 o campeão também se classifica para disputar no ano seguinte no Japão a Copa Suruga Banque contra o campeão da Copa da Liga Japonesa O melhor campeão é o Boca Juniors com dois títulos 2004 e 2005 E o B porta wheelными estão todos os títulos